E aí, beleza? Aqui, Coloreiro aqui. E vou fazer mais um vídeo a pedidos, história das antigas. Fiz um vídeo semana passada e a galera comentou bastante, falou, bom, continua fazendo e tal, então eu vou aqui pra fazer mais um, né? E se você realmente quiser que eu continue fazendo, continue aí comentando, pedindo pra eu fazer alguma história específica que você quer saber em detalhes de alguma situação. Pede aí que eu vou fazendo os vídeos aqui, beleza? Hoje é domingo, eu tô aqui no Tennessee, em Franklin e trabalhando, né? Então, mas hoje é domingo, então tá tranquilo aqui. Outra coisa, assina o canal, aproveita, né? Já que você tá aí, vai deixar o comentário, já assina o canal, aperta aquele sininho e tal. Outro dia eu fui, outro dia não, já faz um certo tempo, eu fui perguntar qual era a melhor forma de falar esse negócio de aperta o sininho, né? Aí fui perguntar pra uma mulher, ela tinha uns 40 e poucos anos, assim, e ela dá aula de inglês e tal, falei, pô, como é que fala? Aí eu falei que isso era ring the bell, né? Que eu toco o sino. Aí ela ficou meio, meio assim, constrangida, né? Aí eu falei, tipo, aí tudo veio à minha cabeça. Porque eu lembro quando eu, quando eu era pequeno, tinha uma música que eu gostava, tocava na rádio, que era ring my bell. Eu não sabia dessa conotação sexual, né? Esse negócio de apertar, tocar o sino. E aí, tipo, eu não sabia, eu aprendi. Então já fica pra você, fica aqui já, esse vídeo já tem um conteúdo maravilhoso, porque é essa coisa da internet, você tem que fazer conteúdos e tal, já fica essa dica aí de inglês pra você que tá estudando inglês. Cuidado quando você falar ring my bell ou ring the bell, cuidado. Beleza? Fica aí a dica, já o conteúdo desse vídeo aqui pra você. Mas vamos falar história das antigas. Não, é que, na real, tipo, ficou um constrangimento, porque a moça não sabia como, tipo, explicar pra mim, entendeu? Mas eu posso sempre jogar aquela carta do, tipo, sobra a zuca, não domina a língua, não é a minha primeira língua, né? Sempre se joga essa carta, mesmo que, né? Tipo, beleza, joga essa carta, assim que se fala. Ah, outra coisa, eu fui fazer esse vídeo aqui, antes de fazer esse vídeo eu falei, bom, deixa eu dar uma assistida no outro pra não me repetir, sei lá, pra ver como é que era e tal, né? Porque a galera falou bem, né? Gostou da história e tal do Rá. Mas aí, sabe o que eu percebi? Que eu fico falando pras paredes. Ao invés de olhar pra câmera, eu fico falando com as paredes como se tivesse uma equipe aqui. Fala, e aí, tá, beleza? Então, assim, tipo, não tem ninguém aqui, eu tô sozinho, tá? Tem um microfone aqui, tá até, marquei errado aqui, tá aparecendo a ponta dele aqui. Eu tenho meu celular, que eu tô me vendo ali. Então, se eu olhar pra lá, porque eu quero me ver, mas eu não gosto de me ver, então eu não fico olhando pra lá. Mas tá funcionando. Tá o microfone aqui, um Zoom H6, pra quem quer saber. Tá só a pontinha do microfone. Não deveria sair, mas saiu. Agora já foi. E não tem mais ninguém. Mas é legal, você fala assim, parece que tem uma equipe, né? Tem o cameraman, tem o diretor de fotografia, tem o cara lá fazendo foco, né? Tem a diretora aqui, dando a pauta, né? Tem o cara lá na técnica, tal, mandando, tipo, parece, né, que é profissional, mas não é. Tem uma câmera aqui, um microfone, e meu celularzinho aqui pra acompanhar se minha cabeça tá dentro do quadro. Mas é isso. Aí se ela não tá dentro do quadro, eu só faço uma pose assim e eu entro dentro do quadro. Então, beleza, mas é bom, porque é uma certa esquizofrenia. De a minha parte, de ficar falando sozinho no quarto aqui. Mas é o seguinte, na real, na real, eu falei um negócio de esquizofrenia, não é? Não, mas antes de falar disso, porque eu ia tentar lembrar de uma história antiga, alguma coisa antiga, né? Tentando buscar as coisas antigas. Mas no outro vídeo eu falei do Ra, e a galera achou que era, eu tava falando do Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, cara, vocês não sabem quem foi o Thomas Morton. Depois um monte de gente botou conteúdo aí, vídeo dos caras, né? Mas eu sei, o Sérgio Malandro fez parte da minha infância, entendeu? Tanto que esses vídeos não dão nem pra traduzir em inglês, que fica difícil. Sérgio Malandro, o The Voice, tipo, vocês ficam assistindo o The Voice, esses programas aí, mas o Silvio Santos já tinha isso aí desde mil e anos, entendeu? Ficava aquela bancada lá, que sempre tinha o cara negativa, né? O Mala, da história. Tinha lá a menina, sei lá, tinha uma menina de olho verde lá, posava na Playboy, não sei o que, não sei o nome, não lembro o nome. Tinha outro com nome italiano, Sérgio Portioli, sei lá, Pitinini, sei lá qual que era, alguma coisa assim. E tinha os ícones, né? A Aracide Almeida. Você sabe quem é Aracide Almeida? Aracide Almeida é tipo... Tudo tá ruim, é tipo o Nando Moura, entendeu? Nando Moura, tipo, gosto do Nando Moura e tal, mas assim, fica sempre falando que tá tudo ruim, não sei o que. Então, a Aracide Almeida dava dez pau. Porque a Aracide Almeida, segundo diziam, ela cantava pra caramba e não sei o que, entendeu? Só que na época não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha nada. Então, você acreditava que era tipo uma senhora lá que devia ter cantado bem na vida, mas ali ela tinha uma voz de pigarro, de fumante, sei lá, né? É, vai aí, dez pau. Dava dez pau. Só lembro disso. Então, era aquela coisa pitoresca. E sempre era o cara que tava cantando lá, era ruim, entendeu? Aí tinha, pô, tinha o Sérgio Malandro, que era aquela alegria. Aliás, eu não sigo muito o que que tá fazendo o Sérgio Malandro hoje. Eu não sei se ele é senador da República, alguma coisa assim, né? Deve ser, né? Do jeito que as coisas estão, senador, se ele não for senador, deputado federal, talvez, tá pra ver, ó, Sérgio Malandro, poxa, você devia estar no Senado, quem sabe, até é presidente da República. Do jeito que as coisas estão, né? Mas fica a dica, se não for. Mas, de repente, é, e eu tô por fora. Também não ia gastar meu tempo aqui dando um Google o que isso tá fazendo o Sérgio Malandro. Mas, na época, era divertidíssimo o Sérgio Malandro. Ele tinha esse negócio do rá também, mas era um rá diferente, que talvez ele até tenha circulado lá na casa do Thomas Morton, que eu já não sei. Né? Aí, tem que pesquisar aí na internet. Sérgio Malandro, e também tinha o meu xará. Aliás, eu tava vendo aqui, eu tô ficando com o meio cacado do Pedro de Lara, porque eu também sou Pedro, né? E, pra quem não sabe, o cara tinha aquela barba grisalha que já tá ficando aqui, ó. Tô vendo ali, não. Mas tudo bem. Tive mensagem de aprovação da minha barba, mas tô deixando. Minha filha falou que é pra cortar, mas como ela não tá por aqui, então eu vou deixar por enquanto. Daqui a pouco, eu tiro. o Pedro de Lara tinha um rabinho de cavalo, barba grisalha, e... Aí também... Não, eu vou nem comentar, senão eu não tenho ódio. Mas o que seja. Ódio de mim, assim, se eu comparar. Mas, assim, eu tô mais pra Pedro de Lara do que outras pessoas da internet, mas que também tem barba e cabelo preso. Mas deixa pra lá. Que também fica, não sei o quê, falando que todo mundo faz errado e tal, né? Aliás, naquela época do Silvio Santos, a gente via isso como entretenimento, né? Mas hoje em dia, em épocas de YouTube, a pessoa, a galera, leva a sério e acredita e briga por isso. Briga por essas... Essas ideologias e ideias e coisas, né? Ainda vejo como entretenimento. Mas de qualquer forma, vamos lá, as histórias. Eu falei de esquizofrenia, que eu tava falando com as paredes aqui, mas isso me lembra também que aí já não é... Não é engraçado nem nada, né? É um negócio sério. Que foi o... Quando a gente foi gravar o Angel's Cry, lá na Alemanha, depois eu conto, tipo, minha mãe me levou no aeroporto, chorou. A gente era tipo uns marmanjos já, né? Tipo, eu tinha 20 anos. Foi... Não, tinha 20... 21. Pô, foi lá gravar o Angel's Cry, mas naquela época, né? É... Tal. E aí a gente conheceu a... Tem um baterista do Halloween, né? O Halloween, uma banda de metal, famosa e tal. E o baterista se matou, pulou na frente, pulou no trilho do trem, quando o trem tava vindo. Pulou. E ele sofria de esquizofrenia, pra valer. E a gente ficou amigo da namorada do Ingo, que é esse baterista. Ingo... Pô, aquele nome alemão que você nunca... que eu nunca... Berg. Ingo Schusenberg. Tem S, C, H, Z, W. Todas as letras. Berg. Alguma coisa assim. Tipo Schosnägger, Zuckerberg, Schusenberg. Alguma coisa assim. Eu não lembro o nome do cara. Dá um Google aí e você acha. Beleza. Mas eu não conhecia o cara. Ele já tinha... Ele já tinha pulado no trilho lá. E a gente tava bem ali. A gente pegava o trem, o metrô lá, o trem, né? O trem na estação que ele tinha. E é sempre quando vinha o trem, você fala, nossa, o cara pulou e tal. Mas a gente conheceu a namorada dele. E ela emprestou a bateria do Ingo, que ela tinha ficado com as coisas dele. E ela tinha uma batera legal pra caramba. super Ludwig, não sei das quantas e tal. E emprestou pra gravar o álbum. Eu acho que emprestou pro Andrew Frye e pro Rolling Land pra gravar. Porque a gente tava bem no bairro lá que eles moravam e tal. E a gente teve essa relação aí com a Gordana, que era a namorada dele. É Gordana o nome dela, né? E aí a gente ficava numa pensão. Vai vendo, vocês tão achando que é tudo luxo, né? Mas a gente era moleque ali, tinha uma grana pra gravar, a gente boteu tudo pro produtor. Pro produtor, né? Tipo, metade da grana que a gente recebeu pra gravar o disco foi pro bolso do produtor. Depois eu conto a história do produtor também, que era um cara, uma elite máxima do music business alemão na época. E aí, a gente ficava numa pensão. Mas era legal, era limpinho, tal, legal, né? A pensão da tia Iza Kovski. A tia Iza Kovski foi o nosso nome carinhoso que a gente deu a ela. Mas era Iza Kovski que o nome dela nunca vai... Nunca eu esqueci porque era uma alemoa. A gente chamava de alemoa também porque ela não era... Era mais que uma alemã. Porque ela era gigante. Ela devia ter uns... Sei lá, um metro e noventa de altura grande com aquelas vestidas de flores, assim, sabe? Meio camponesa com uma bandana, aquela, né? Paninho na cabeça, tal. Forte pra caramba. O marido tinha participado da guerra tinha uma parada dessa, assim, ele tinha um problema no coração, não podia fazer nada. Ele ficava com um chihuahua, assim, passeando, tranquilo. E a mulher tomava conta da pensão que tinha uns 4, 5 quartos só e a gente tomou conta do negócio. Era só... Era a alemoa, Isaacovski, que é a tia Iza Kovski, o marido, que eu não lembro o nome, porque o cara passeava só com o cachorrinho, o chihuahua, e a banda. Às vezes ficava o produtor também, o Sasha. E a banda? Aí ela servia o café da manhã, tal, não sei o quê. Eu lembro que uma vez eu fui fazer barra no negócio da cortina, idiota, né? Obviamente caiu o negócio, né? Bom, beleza. Tive que pagar lá em marco dos alemães pra mulher arrumar. Ela ficou brava, ela era brava, tipo, a mulher era, tipo, alemão, tipo, quando o cara fala amistosamente o cara já fica com medo, né? Aí, a gente ficava nesse... Era um subsolo. Aí, eu só estava lembrando essas histórias porque a mulher reclamava que a gente tomava muito banho. Claro, o brasileiro toma banho. Quantos banhos você toma por dia? Me diz. Dois, três, pelo menos, né? Porque brasileiro tem aquela coisa cachoeira e tal, né? E aí, a mulher fala, como assim? Esses caras tem que tomar banho no sábado só e eu olhei lá. Então, ela estava reclamando que a gente estava gastando muita água. E aí, pô, tem um monte de cara lá tomando um monte de banho por dia, não dava, né? Então, era um problema ali. Já rolou um clima. Rolou um clima com a Tia Zakovsky. E aí, a gente também gravava tarde no estúdio que era, tipo, a gente estava ali porque era um quarteirão. Aí ia a pé para o estúdio. Então, era bem, era bom estar ali, né? E era barato também, né? Mas era limpinho. E aí, a Tia Zakovsky não via que hora a gente chegava porque ela já estava dormindo. Só que a gente chegava tarde da gravação, três da manhã. O André chegava, ficava sempre muito tarde e acordava tarde. Aquela vida de boêmios, músicos, né? Mas ficava até três, quatro da manhã gravando e depois ia acordar, sei lá, onze, meio dia, sei lá que horas. Só que a mulher ficava brava porque ela queria arrumar o quarto. Então, ela entrava lá, tipo, oito da manhã, sete e meia da manhã achando que ela estava arrumando a casa dela, meu. E aí, a gente tinha que levantar da cama, meu. Pelo amor de Deus. E a gente tinha que dormir naquele dedron, o E-D-D-R-O-N, que hoje a gente já acostumeia desse negócio de Europa, né? Porque a gente achava que era um saco de dormir e a gente entrava dentro do negócio. A gente não sabia que não era para entrar dentro do negócio, mas a gente entrava dentro do negócio e a mulher reclamava que não era para entrar e aí ela vinha e acordava o André, que ele sempre ficava dormindo. Até mais tarde, o André, que ele não acordava de jeito nenhum e ela jogava água na cara dele, cara. Você acredita nisso? Pô, isso é bullying, cara. Mas é outra época. O dono do estabelecimento tratando o cliente dessa forma. Isso não existe, né? Mas na Alemanha é tudo assim. Na Alemanha é ainda meio assim, tipo, coisa consumidora em primeiro lugar, aquela coisa, não existe ali muito não, né? É assim mesmo. O cara quer, quer, não quer, tipo, sai fora. E aí, jogava água na gente para acordar. Não sei quantas vezes ela fez isso, mas eu lembro especificamente de uma. É essa a história. Você acredita nisso? Tzi Zakowski. Então, eu não quero me delongar muito aqui porque o YouTube é aquela coisa, né? Não pode ficar falando muitas coisas, mas já acontece uma historinha rápida. Tem várias outras, assim. Na própria Tzi Zakowski, desse período aí em Hamburgo, que a gente foi lá em 93, né? Gravar o Andres Cry, produtor. O que a gente fazia lá? Porque a gente não fazia nada. Imagina aquela pensão. Tomava café da manhã, era bom. E aí, tinha uma televisão no ambiente do café da manhã, lá, que era na sala ali. Era tipo pensão mesmo, tipo, sei lá, retiro, tipo, de terceira idade. Tipo assim, entendeu? Aí, aí tinha uma televisão, ela tinha quatro canais. Era uma televisão quadradona, que não tinha, nem se tinha controle remoto. Já existia essas coisas na época. Não é que eu sou tão velho assim, eu também. Mas, era tipo canal a cabo, já tinha, mas não era comum. Sei lá, a mulher não tinha, né? Também. Tinha quatro canais e lá na Alemanha, que nem no Brasil, os caras botam, dubla tudo, mesmo. Então, nem filme dava pra ver. Ficava tudo em alemão. Dava um desespero. Peguei um meio que, tipo, ojeriza, arrepia ouvir a língua alemã muitas vezes, que me lembra daqueles momentos. Aí, não fazia nada. Tinha que ler livro. Olha aí. Mas, era bom. Eu li livro. Eu lembro que eu li o 100 anos de solidão, por exemplo. Isso eu lembro, com certeza, que eu li, estando ali, porque é um livro longo, né? E gravava. Então, a gente focava na música, focava no que era essencial, lia algum livro, não via a televisão e andava pela cidade a conhecer tal, como uma salsicha com mostarda, aquelas coisas, né? Comer pretzel, esse tipo de coisa. E era legal. Isso é importante, né? Porque hoje em dia, a gente fica no celular, fazendo um monte de coisa e a gente esquece desses momentos, primeiro, de ler livro, dois, de ter um momento consigo mesmo, né? Falando pra câmera, aqui sozinho. Momentos de reflexão, né? Porque, assim, se você realmente conseguir ter esses momentos pra você, vai ser a melhor coisa que você pode fazer por você, né? E a gente focando no que você mais... Focando naquilo que era importante ali, daquela viagem, que era gravar o álbum o Andrew's Cry, que acabou virando disco de ouro pra banda e foi que nasceu o Angra por causa daquele disco. Porque se aquele disco não tivesse sido bom, tipo, não tava aqui fazendo esse vídeo, provavelmente, será que eu ia estar fazendo? Eu ia estar fazendo a Faculdade de Biologia, inclusive, ia ter voltado pra São Paulo e ia fazer a Faculdade de Biologia, né? Mas a Faculdade de Biologia tinha muito nome pra decorar também, né? Pensa bem. Até que eu fiz uma coisa boa. Porque na Faculdade de Biologia você tinha que... Dicotiledônia, monocotiledônia, nem lembro mais, tipo, sumiu da minha cabeça todos esses nomes, né? Botânica, aquele monte de nome. Ciclo dos... Sei lá, né? Ciclo da larva, né? Ciclo de vida da larva X, Y, Z, abrindo sapo, botando ácido na perna do sapo, não sei o que. Tinha umas coisas assim que tinha que fazer uns testes com os animais lá. Fazer na USP, lá Biologia, mas tinha muito nome. Aí eu mudei pra Música. Música tem, pô, tem sete notas, corde maior e menor, tem um, né? Tipo, ficou um pouco mais fácil de saber. Até eu vim pros Estados Unidos, aí nem... Você não tem nem que saber do Ré, Mifá, Sol, Assi, né? É A, B, C, D, E, F, G. Olha só. São sete letras alfabetas, você já tá sabendo, aí tem umas que tem o sustenido bemol, tal, maior e menor, se vira, faz uma combinação disso e já tá lá, né? Aqui até nos Estados Unidos vai ficar até melhor ainda, porque eles já nem usam nem escala de sete notas, já gostam muito de usar pentatônica, porque tem cinco notas, pentatônica, e a gente até se acha mais inteligente, porque a gente dá essa quebrada na palavra pentatônica, tal, pra saber bem da etimologia das palavras, e aí você acha, não, tá, beleza, cinco notas, só tem que saber cinco notas e faz tudo, beleza? E aí na faculdade de biologia, pô, pelo amor de Deus, tinha nome pra caramba, livro, aquela coisa, nossa, biologia molecular, era legal pra caramba, mas, né? E aí, então, se eu tava falando, se o disco não tivesse ido, se a gente não tivesse foco, tivesse no Instagram todo dia, a gente não teria gravado o Andrew's Cry, isso é o que eu imagino, e a gente gravou o Andrew's Cry, que foi disco de ouro, porque a gente tinha foco na coisa, entendeu? É isso, dedicava o dia inteiro pra aquela uma coisa, que era gravar um bom disco, né? Fica a dica aí, né? Hashtag. É isso aí, grande abraço, deixa um comentário aqui, aí, ring the bell, aperta o sininho ali, né? Aquela coisa toda, assina o canal, que eu fico feliz com você, vou responder, e é isso, depois eu faço, se você quiser, fala aí, faz mais vídeos assim, que eu quero saber mais histórias, ou fala alguma coisa que preste, me dá uma coisa, uma lição de vida mais interessante, beleza? Grande abraço, que eu vou aproveitar meu domingo agora. Falou.